A minha arte é principalmente sobre o sombrio, o terror. A maior parte das minhas imagens partem de filmes de terror, quase todas as épocas. Também tenho um grande amor pela parte asiática e trabalho muito sobre isso. Eu recolho imagens e a partir delas crio então esse universo. A maior parte delas são um pouco macabras, acho eu. Eu acho que é bastante fácil, eu não tento fazer nada de mais. As minhas pinturas são simples no sentido em que eu não me esforço demasiado para tentar chegar a uma perfeição, apesar de se me considerarem profissionista.